A VAM DE ACAMPAR Nesse botão funciona a pia E nesse botão funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Ficha Então vamos lá! Somos de férias e nossa vão te acobar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o Vovocão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma VAM DE ACAMPAR T3200 Que vem com um localizador padrão Bem-vindo ao Carro do Futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A VAM DE ACAMPAR está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, Vovocão? É só dizer Ah, olá, senhora VAM DE ACAMPAR Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, Vovocão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa VAM DE ACAMPAR Perigo, perigo O óleo está baixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, Dona Ovelha A VAM DE ACAMPAR Tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, Dona Ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem lá em cima Vejam isso A VAM DE ACAMPAR Tem um teto que levanta A VAM DE ACAMPAR Parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias Essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O ACAMPAMENTO DE FÉRIAS A família da Peppa está de férias Na VAM DE ACAMPAR Bom dia, meus amores Bom dia, papai Pig Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia Olhando a natureza Boa ideia, mamãe Pig Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Xô, xô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem Árvore do Mundo O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a Cidade da Batata O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a Terra dos Patos O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à Terra dos Patos Na vã de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos! Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos! Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piquenique Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos Está certo! Olá, Senhora Pata! Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos! Digam muito obrigado para o Papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o vovô cão E o Danny também Salve, salve, Papai Pig Ah, salve, salve Papai Pig 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 Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Estamos em casa Obrigada pelas ótimas férias Senhora, vamos acampar Ha, 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 não tem de que É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O adubo O Papai Pig O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Uh, banana Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Oh Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovô Pig Vovô Pig Vovô Ig Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico Meu jardim vai gostar muito disso Vovô, o seu jardim come legumes? Não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovô, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta Torta, torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovô Pig Nós podemos achar umas minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia Vamos rápido Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhoca torta Tota, tota Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com o adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, vovó Pig Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três Está chovendo maçãs Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Hum, delícia E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom? Richard de coelho vem para brincar A Peppa e o George estão brincando em seu quarto Essa sempre será a melhor casa George O Richard está aqui George Richard Dinossauro Dinossauro Tchau, tchau, Richard Eu volto para buscar você Mais tarde O George e o Richard são os melhores amigos George George Richard Vocês derrubaram a minha casa Olha só Olha só Por favor, brinca de alguma coisa Eu digo batata Eu digo batata E eu digo tatatá Batata A coisa boa sobre os dias de chuva É que assistimos a importantes programas de TV Batata 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 Você podia convidar sua amiga Suzy A Suzy é a melhor amiga da Peppa Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela Alô, é a Suzy falando Suzy, oi, sou eu Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim, mas vem bem depressa Eu vou voltar Depressa, Suzy Para pegar você mais tarde George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem, esse dinossauro parece doente Eu concordo, doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir para a cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim, doutora Ele tem que ir para a cama também Dinossauro Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Não, não Nada disso Não tem nenhum trem na Terra das Fadas Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e três E nós queremos brincar de hospital e fadas Hum, eu estou vendo que a chuva parou E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos E nós temos brincadeiras de meninas grandes Mas depois de chover no jardim O que normalmente você encontra? Poças de lama E para que são as poças de lama? Para cima e para baixo Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama Sejam meninas grandes ou meninos pequenos Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, Papai Pig Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, Papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, Papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai! Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de Vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água 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 Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ver o Papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, Papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para o novo ônibus escolar também Obrigado, Papai Pig De nada, pessoal Lavando roupa O papai está lavando roupa essa manhã Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol O jogo de futebol do papai é essa tarde Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho Até mais tarde Tchau Tchau, tchau, tchau Papai Bobinho Teve que ir trabalhar Ah, pobre papai Venham, vamos brincar Sim, vamos brincar A Peppa adora pular nas poças de lama O George adora pular nas poças de lama A mamãe Pig adora pular nas poças de lama Puxa vida Mamãe, olha só Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai Não se preocupem Nós vamos lavar Ela será lavada em pouco tempo E o papai nem saberá que ela ficou suja de lama Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina Ah, o meu vestido está com um pouco de lama Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar Muito bom, George Nós colocamos as roupas aqui Então é só ligar A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão Splash, splash, splash Splash, splash, splash A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer Ah, Peppa E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar O quê? Ah, não Olha, mamãe Meu vestido vermelho está lindo e limpo Sim, Peppa Mas olha o que ele fez com as outras roupas Puxa O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol O papai Pig chegou do trabalho Olá, pessoal Olá, papai Ah, papai Pig Nós temos um pequeno problema É que... Diga mais tarde, mamãe Pig Eu tenho que me preparar para o futebol Agora, onde está minha camisa? Aqui Não seja boba, Peppa Esse é um dos vestidos da mamãe É rosa Não, papai É a sua camisa de futebol Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos Puxa vida E acabou que deu tudo errado Desculpa, papai Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa Aqui estão os amigos do papai Pig Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zeno Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim, só um momento Meu time está de branco Eu preciso de uma camisa branca Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca É só o senhor tirar o seu casaco Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa Olá, pessoal Olá, papai Pig Gostei da sua camisa É muito bonita Obrigado Vamos lá Vamos jogar futebol É! Gol! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama É claro, Peppa A camisa de futebol é feita para ficar com lama Papai Pig adora jogar futebol Todos adoram jogar futebol Especialmente quando é na lama A burrinha delfine Alô, papai Pig falando Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho Quel temps fa-te-lhe Grand-Bretagne Você viu? O telefone está falando bobagem Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur Espero que, madame, ça va très bien Oui Parce que moi... Au revoir Era o Monsenhor Burro Ele estava falando francês Ah, foi o que eu pensei Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena delfine pode vir nos visitar Ah, que bom A delfine é uma amiga muito especial da Peppa Ela é da França Delfine está vindo para praticar o português com a gente Viva! É melhor nos apressarmos O trem do delfine está chegando a qualquer minuto Última parada, saiam todos Esse é o trem da delfine Delfine! Bonjour A delfine disse olá em francês Bonjour Bonjour Bonjour, senhor burro Puxa vida Essa mala é enorme, é para a delfine? Sim A delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita Coisas que você não tem por aqui Queijo Pão Tomates Água Au revoir, delfine Eu voltarei para buscar você amanhã à noite Onde devo colocar a bagagem da delfine? No meu quarto Na parte de cima da nossa casa Ah, essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, isso é porque eu arrumei uma pequena mala Agora, a delfine está aqui para praticar o português, então nós temos todos que ajudá-la Sim, mamãe Primeiro eu tenho que pedir desculpa Eu não falo português muito bem Você não fala tão mal assim É muita gentileza, senhor Pig Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro Eu sou perito em falar Vá em frente Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Ah... Na verdade, é muito tarde Nós temos que preparar a cama para a delfine Mamãe, mamãe A delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa A Peppa e a delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A delfine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles exaúdam Bonita canção francesa da delfine que fez todos dormirem A delfine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazella, essa é minha amiga francesa Ela é a delfine Bonjour! Ah, bonjour, delfine Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção Bing, bong, bingo, bongo e boom O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra O Papai Pig vai sair para jogar Vamos lá Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro Ai, que bom Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Uau Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, George Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Papai Pig Não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa O churrasco do papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segura e feira É o carro de bombeiro da Dona Coelha Para trás, papais Mamãe Cão Por favor, ligue a água Sim, mamãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama A Princesa Peppa É hora de dormir para a Peppa e o George Boa noite, meus pequeninos O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar Olá Olá Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo Ah, mas eu queria muito ver os dois Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig Mas vá em silêncio Vovó Pig Vovó Pig Olá, meus queridinhos Deveriam estar dormindo Conta uma historinha Tudo bem Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir Nós vamos dormir depois da historinha Está certo Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei Ele achou um feijão mágico Ah, sim Agora, Pedro plantou aquele feijão Que transformou-se em um enorme pé de feijão Que foi até o céu É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível Mas eu não quero isso Eu quero uma princesa Ah, sim Lá ele encontrou a linda princesa Pedro E Sir George, bravo cavaleiro E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig O que acontece depois na historinha? Vovó Pig, levada Você acordou os pequeninos Nós prometemos dormir Quando a historinha acabar, vovó Pig Eu sou muito bom em finais de história Vovó Pig, pode ir descendo Eu não vou demorar Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim Aí todos acordaram e apareceu um mágico Um mágico? Sim, um mágico Que vai fazer um grande show de mágica Ah, mas... Então vem um dragão amedrontador A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar Essa história de dormir não parece estar funcionando Eu sou perito em contar histórias para dormir Vou colocá-los para dormir num instante Dragão amedrontador É lá, George, voltem para a cama Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai Eu vou terminar a história Eu vou descer em um minuto Tudo bem, tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador E também um rei muito faminto Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre E fim Então eles tiveram uma festa E todos os amigos vieram Muito bem, acho que é melhor eu resolver isso Papai Pig Eles estão quase dormindo Obrigada, eu vou assumir agora Termina de contar a historinha, mamãe Tudo bem, diga rapidamente qual era a história Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo A mamãe já está lá em cima há muito tempo Eu consigo ouvir o rompo Até que enfim, a Peppa e o George dormiram E eles viveram felizes para sempre E fim Peppa? George? Shhh, a mamãe está dormindo Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir É mesmo, eu sou A tosse de Pedro É dia de escola A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música A Polly tinha uma boneca Desculpe, madame gazela Ah, puxa, o Pedro está com tosse Não se preocupe, vou ligar para o doutor Urso Marrom Doutor Urso Marrom falando Olá, doutor Aqui é madame gazela Uma criança está doente Fique calma Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, doutor Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame gazela começou a cantar Não é nada grave, mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia Obrigada, doutor Urso Marrom Tchau Tchau Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai, eu estou com tosse O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa Todos os adultos estão com a tosse do Pedro Doutor Urso Marrom falando Aqui é Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme e meias Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do doutor Urso Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia E uma canção para fazê-lo se sentir melhor A biblioteca É hora de dormir Boa noite, Peppa Boa noite, George Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho Poxa, mas nós ouvimos sempre esse O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama Ah, sim, é isso que acontece Nós podemos escolher outra história O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto Eu estive procurando por isso Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados E quando você termina de ler, você os devolve Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta Eu já fiquei com este livro por muito tempo Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã Mas agora é hora de dormir Ah, não, só depois que o papai lê essa história Mas isso não é uma história, Peppa Por favor, leia, papai Tudo bem O maravilhoso mundo do concreto Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos Capítulo 1 A areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau, que monte de livros Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A dona coelha é bibliotecária Olá, mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha Você está certa Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, papai Pig Vou verificar para você Poxa, papai Pig Você ficou com esse livro por 10 anos Papai levado Desculpe, dona coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona coelha Será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas Flores Vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauro Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho, não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama Não, ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta Esse foi um dia cheio E fim Uau, leite novo Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa Mas puxa vida, mamãe Eu ia escolher esse livro Ou esse aqui Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa Legal Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo Sim, Dona Coelha E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig Eu vou fazer com que o papai se lembre Sim, Peppa Tenho certeza de que você vai Ho? 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 Ho?